A Escola do Legislativo Fluminense promoveu a oitava e última aula do curso de atualização da língua portuguesa. Quase 200 alunos formaram a turma e a maioria acompanhou as aulas pela internet. O professor Leonardo Teixeira é funcionário de carreira da Alerj e trabalha no setor de taquigrafia. O curso dá um suporte instrumental, não muito preocupado com nomenclatura, mas de emprego das regras, de revisão das regras e principalmente de eliminar vícios, eliminar usos que são errôneos dentro do ponto de vista de uma norma culta, de uma norma que vai ser empregada em textos tanto para o Legislativo, como é a nossa realidade aqui, como também textos acadêmicos, científicos e para não perder também o ponto de vista de quem tem interesse para concursos públicos. O tema da última aula foi acentuação e crase. Jane e Verônica são funcionárias da Alerj e elogiaram o curso. Para elas, as aulas ajudaram a atualizar os conhecimentos sobre a língua portuguesa. A gente ficou muito tempo sem atualização, tivemos muita mudança na língua, com a alteração dos vocabulários e a gente agora percebe que temos que voltar para a sala de aula e temos que voltar a estudar, porque não sabemos mais nada. Pelos anos que eu tenho de carreira, eu já tenho 38 anos de estado e eu acho que hoje eu já não sei mais nada. Então, eu acho que agora esse curso veio ensinar tudo o que eu preciso para que a gente possa continuar tendo o nosso trabalho perfeito, tentando. Maravilhoso o conteúdo e o bom é que fica gravado. Então, a gente pode toda hora estar ali vendo, revendo, porque toda hora a gente precisa realmente rever, porque é muita coisa nova. Toda hora a gente tem que se atualizar, porque a língua portuguesa, sim, não para e a gente tem que estar se atualizando toda hora. As aulas do curso de atualização da língua portuguesa e de outros cursos oferecidos pela Alerj estão disponíveis para consulta no canal do YouTube da Escola do Legislativo.